Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Essa é a semana da E3 e do Summer Game Fest E eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado a Epic deu muitos jogos legais Esse ano ela tá fazendo a mesma coisa Dando jogos muito incríveis de forma gratuita E o dessa semana é Control E eu tô aqui pra fazer meu trabalho pra vocês né Que é transformar Control em um jogo de Nintendinho Mas antes de fazer isso eu tenho duas perguntas pra vocês A primeira pergunta é que eu quero trazer um quadro de mods pra vocês aqui no canal Então será que vocês gostam de quadros assim? Sei lá, trazendo alguns mods de alguns jogos que eu gosto, tipo Skyrim Eu tenho mais de 300 mods naquele jogo e eu ia adorar mostrar pra vocês Mas será que vocês iam gostar? Então deixa aqui nos comentários, fala se você ia gostar ou não Sei lá, não precisa ser só de Skyrim, outros jogos também E agora outra pergunta é mais pra causar polêmica mesmo Quando eu digo pra vocês que esse canal aqui gera uma série de discussões bem legais Pra todo mundo que participa aqui nos comentários Eu realmente tô falando que gera uma discussões bem legais mesmo No vídeo de The Witcher, que inclusive vai tá no card aqui em cima Um cara comentou que alterar os arquivos do jogo e a qualidade dele era quase que um crime E que se as pessoas não tinham dinheiro pra fazer os jogos rodarem no computador delas Precisavam comprar as peças, comprar mesmo um computador que rodasse E o nosso saudoso Vitor Monteiro respondeu isso aqui, cara Que eu achei incrivelmente foda Mas eu queria saber de vocês, vocês concordam com isso ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês E pra finalizar, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e deixar o seu like Vou deixar aqui em cima uma playlist do quadro Beats também E lá tem uma dezena de outros vídeos que eu ensino a rodar outros jogos em PCs fraquinhos Então vai lá dar uma olhada que eu aposto que você vai adorar Enfim, chega de enrolação, bora pro vídeo Primeiramente você pode pensar que a gente vai tentar desabilitar o blur de movimento Que é aquela desfocada que dá quando você mexe a câmera no jogo Mas o problema disso é que a gente vai ter que alterar através do mod E mesmo assim a gente não ganha tanta performance dentro do jogo Então eu vou mostrar aqui pra vocês a forma mais rápida, simples e fácil de vocês conseguirem fazer isso Então primeiramente você vai na sua área de trabalho Clica com o botão direito em cima do ícone do jogo Abrir o local de arquivo E assim que o diretório do jogo abrir, você vai procurar por render.ini Pronto, estamos aqui Essa é a raiz da maior parte das configurações do seu jogo Eu disse pra vocês que era muito simples Ah, e faz o backup desse arquivo, tá? Porque você vai ter uma garantia se der algum problema de que o seu jogo vai rodar direitinho Você não vai precisar baixar e instalar ele de novo, tá? Então faz o backup, por favor Eu não quero ninguém vindo reclamar comigo Faz o backup Já fez? Tô esperando Faz o backup, criatura Dentro desse arquivo, o que a gente vai alterar é o Render Resolution Viu que eu americanizei brabo aqui, né? Puta merda, sou incrível, velho O Render Resolution é basicamente a qualidade de resolução do seu jogo quando ele é renderizado Veja bem, ele não é a resolução do seu jogo Ele é a qualidade de resolução quando ele é renderizado Em uma explicação bem simples e básica É como se o seu jogo tivesse sido renderizado em 720p E tivesse sido esticado até 1080p Assim como uma foto, quando você estica a resolução do seu jogo Ele perde qualidade, fica mais pixelado, fica mais feio Mas é o modo mais fácil, prático e rápido Até pra quem é mais leigo de conseguir alterar esse arquivo aqui Eu vou deixar aqui embaixo as resoluções que eu testei aqui Que eu mais recomendo Mas vocês podem testar outros tipos de resolução Que provavelmente também vai funcionar, tá? Só uma coisinha, não esquece do backup Eu vou avisar de novo pra você não esquecer Faz o backup E se você souber mexer nesses arquivos aqui Souber mais ou menos o que você tá fazendo Você pode tentar modificar aqui pra se acoplar melhor ao seu jogo Por exemplo, se você não quiser mudar a resolução de renderização do seu jogo Você pode mudar alguma outra característica dele Pra poder tentar fazer ele ficar um pouco mais fluido no seu computador Mas não esquece Se vocês conseguirem fazer alguma modificação no seu jogo Que influencie bastante o desempenho Coloca aqui nos comentários Porque assim, alguém que tá precisando também fazer as mesmas modificações que você Vai olhar aqui nos comentários E vai ver que tem alguém que já fez isso E não vai precisar ficar fuçando os arquivos do jogo E foi assim que meu jogo ficou Não ficou tão ruim assim, tá? Tá até que jogável, tá bem legal Assim, tipo, tem muita coisa na tela Control é um jogo que tem muito efeito Mas mesmo assim tá tendo pra jogar de boa Assim, eu tô testando em 768 por 432 Mas eu recomendo que você tente resoluções mais altas Se for possível, tá? Mas se o caso for indo oposto Se você precisar diminuir a renderização Então você pode fazer isso também Mas só lembra que quanto menor a qualidade de renderização do seu jogo Menor vai ser a qualidade dele Então presta muita atenção nisso Você vai perder bastante qualidade na hora de você jogar Mas é claro que a gente não se importa com isso, né? A gente só quer que o jogo rode Então tá aí Control tá rodando fácil, fácil Enfim, meus bruxos Eu vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever, deixar o seu like Deixa alguma coisinha aqui nos comentários, tá? Tanto faz ser a sua resposta pra aquelas minhas duas perguntas Ou se é alguma coisa relacionada às configurações do jogo Sei lá Coloca aqui embaixo Eu vou adorar conversar com vocês Não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais Eu sempre adoro conversar com vocês E eu também gosto muito de receber opiniões de vocês Feedbacks ou até mesmo recomendações pra fazer algum tipo de vídeo Muitos dos vídeos que eu faço aqui É porque vocês colocam aqui nos comentários Que tipo de jogo vocês querem ver rodando e coisas do tipo Então vai lá Comenta nas minhas redes sociais Ou então vem falar diretamente comigo, tá? Lá no meu Instagram eu tô sempre com a minha caixa aberta pra vocês também Então vai lá Conversa comigo Façam o que vocês quiserem Eu tô aqui por vocês Enfim Até a próxima, meus bruxos Tchau 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 Tchau